Best New A Entertainment, segue e vem Best New A Se o tempo não nos separou até hoje Então meu mano, mais ninguém se para Se o dinheiro não nos separou até hoje Então meu tropa, mais ninguém se para Se as mulheres não nos separaram até hoje Mais ninguém se para É até Deus nos levar Street Niggas Só o amor que nos separa Então eu vou dizer Que é força suprema for life For life Tu podes dizer Que é força suprema for life Então eu vou dizer Que é força suprema for life Street Niggas Tu podes dizer Que é força suprema for life Como é que eu vou dizer que não é for life Se a minha vida foi ao lado de ti As bitches, carros, drama, cana e fama Foi ao lado do meu nigga NG Quem nos separou foi só a Bófia na esquadra Por causa de um assalto que fiz No tribunal a testemunha era Ana O Babel e o Oswaldo Muniz Não há ninguém melhor que a minha família Por isso eu sou Um homem feliz Se tivesse que voltar no tempo Fazia exatamente tudo aquilo que eu fiz Aham Uns 5 euros na minha calina Pausado na estação com o D E uma garena Uns putos tentaram fechar o puto da lenha Enquanto o Cota Giza vinha Estrilho na estação das Mercedes Lá vem a carrinha Reputação nas ruas Era tudo que a gente tinha Mas foi há 15 anos Meu mano é passado Mas hoje quando escrevi o verso Diz eu estava do meu lado O papoito estava pausado Receber fotos de gostosas Na verdade isso está tudo pago Se não for para sempre Então não sei meu mano Se eu não tiver o cano Salto para frente do cano Até parece que foi ontem Eu dormia o massa Para ganhar placas de 5 Para tentar tirar a casa Quando nem do cu a gente tinha O que é que a gente tinha? Um corte de farinha Esquina da Tininha Inveja na linha Elias Garcia Encostados no poste Por isso não é ninguém Que meus niggas não gostem Que eu goste Tipo uma nega fosta Participa menos Fica menos Você sabe sim até complica menos E não digas que És for real com o teu nigga Num da tua vida não vale nada Dá 10 mil no teu nigga Porque todos os meus niggas são estrelas Hoje nós dividimos o palco Mas já dividimos cela Não é brincadeira E um gajo nem exagera Quando eu digo oh skin era como era Nas miúdas gera nos pizza um gajera Feira confusão na feira das Mercedes Pimpasou Provoltou Perdi 1 Ganhei em 3 Russo Anifá Xilalo 6 Deixa ver Latinho Batinha Manju Um gajo maduro Mais duro Mais louco São só frutos Pós putos Os niggas fazem um gajo Rir de luto Então Para mim eles são tudo Maneles Então eu vou dizer Que a força suprema for não Eu estou sozinho com meus estresses Sem ninguém me ajudar Como é problemas pendejo Mas não me vês a chorar Bem longe da minha família A distância está-me a custar O que é que eu vou responder Se o Kevin me perguntar Se o Leandro me questionar O que é que eu vou lhe dizer Porque é distância do pai E o que é que eu vou responder Mas isso dói-me por dentro Sou eu que estou a sentir A mágoa que ainda carrego Vi o meu niggas partir Força suprema para sempre Send gang for life Isso é família de sangue Não é só família de mãe Meus pesadelos são meus Então os guardo comigo Às vezes me sinto perdido Não sei se é esse o sentido Sei bem aquilo que quero Ficar parado não dá Eu luto pelos meus sonhos Não sei se morro amanhã Penso na fé Menos niggas E mando o fumo para o ar Mesmo que não conseguimos Vamos morrer a tentar Graças a Deus Ainda não morrei Nenhum supremo Dor que não iria suportar Nossos filhos é que têm de cavar O nosso terreno Pegar-nos caixões e enterrar Faz mais sentido assim Deus tem-me dado ouvidos Manter a morte longe De todos os meus amigos Já levaste o pico Levaste o pantera Eu os enterrei a sete palmos da terra Estão no meu coração Na minha memória Esperem por mim Só estou a fazer história Cresci na minha esquina de sempre Elias Garcia Mas tornou-se um pesadelo Por causa daquilo que eu fazia Vendedor Eu, NGA, Dom e Pim Contar dinheiro vivo Fugi da Bofia Supreme Estávamos a ser investigados Cada no dia seguinte Hoje é só pesadelo Que vivi na 120 Panela vazia Renda atrasada Pai sempre longe Mãe sempre cansada Ter era uma festa Num ter era normal Ajuda na escola não havia Família toda ilegal Amigos com ainda menos Pouca gente tem A gente dá Dezembro era triste O pai natal nunca passava lá Roupa vinha da fera Tênis vinham dos chinês Falto da cabeça os pés Mesmo a roupa Até o fim do mês Rota ganhava 400 Renda era 400 Dificuldades Mais dificuldades Igual a sofrimento Cozinha abastecida Com comida Que dizia Venda proibida E cedida Para melhorar a minha vida Mas aqui Ninguém emagrece Comida aparece É assim que acontece No mata fortalece Voltar a não ter nada Um dos maiores medos Amanhã será melhor Hoje eu durmo mais cedo O telefone toca É a baby mama Ela diz que o Bruno precisa De guitarra para ama E é nessas horas Que a rua me chama O diabo quer saber Qual é o preço da minha alma Eu digo a baby mama Que eu estou sem cash Mas eu estou todo fly Eu estou todo fresh É que a minha guita Está contada Vou pagar o estúdio Mas a renda está atrasada Demo Espera Tem outra chamada na linha Xê Era o meu tropa da linha O arido manega O que que aconteceu O tropa disse que Um picante morreu Xê Descanso em paz manega E só deu o jugo nega Que te tirou a vida Ninguém foge da morte Destino é esse Só espero não me enterrar Ninguém dá EFES Nunca Preso nesse castelo Futuro melhor nem vê-lo Sou eu e os meus pais adeus Mas sei que Deus cuida de mim Quando ninguém ouvia Mas toda a gente criticava Televisão não me queria Rádio não passava Mas tu já apoiavas Com presença ou com palavras Tinha de dar o meu melhor Eu sabia que lá estavas Na fila da frente No meio dos empurrões Orgulho na minha gente Vocês são os campeões Amigos te criticavam Virem cheio e parecia tabu Todos os amigos que te criticavam Parece que ouvem mais do que tu Eu sou veste a mensagem Obrigado pela coragem Levanta o som da aparelhagem Mostra com orgulho a tatuagem Graças a vocês Os alimento às minhas crias Não me dizes de limpar Secreção Lágrimas da alegria Vosso sucesso é meu O meu sucesso é vosso E como vocês me dizem Brother é tudo nosso Vem com muito esforço E muito trabalho E não me comparem a manos Que não fazem nenhum caio Sei que eles pensam Que vamos parar Mas nem são Fortes como pensam Pou people minha pensão Então dá-me um gajo Se entrega Se entrega Porque eu sei que um obrigado Só nos chega Obrigado Música é minha vida E eu canto só para ti Contigo do meu lado Não posso desistir Juntos nessa luta Sempre com a minha team Somos campeões Somos campeões Ignora os reiras Respeita opiniões Problemas que vêm Existem soluções Somos campeões Somos campeões Obrigado por pivôs A Céus e o David Moroto Gilberto A Vanessa A Edo Anselmo Alberto Neira Catarina Orlando A Iocânia O Paulo O Valdário O Ana A Mitá O Daniel O Ivano O Gregório A Alicia E o Nelson O Maurício O Gustavo O Dalton E o Edson O Eric O Felipe E no porto Os irmãos Patona Daniela Karina Minha sista A Derezona Ricardo Paulo Selma Thelma Carla Tavásio Cláudio Quaresma Mobudo Andy Boy Pertence ao Team Pro A Débora Dadinha Sem esquecer o Slim Joe Bruno Barulho Vania Fábia Renato Maura Mendonça Nádia Rubem Júnior Sérgio Patrícia Rui Lá em França Pedro Na Suiza Yuri No Seiza Fabrício Em Vinduco Mábladinos No Luvango Minhas querças No Facebook Russo Manchu Com xerinha Tavinha Xerá Lavadinha Mó Pipo Da Linha Somos campeões Somos campeões Somos campeões Somos campeões Música É minha vida E eu canto Só de ti Contigo Do meu lado Não posso desistir Juntos nessa luta Sempre com a minha team Somos campeões Somos campeões Ignoro os haters Respeito a opinião Tira 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 Somos campeões Somos campeões Obrigado Poco e Poco Por Deus Nossos Somos Somos campeões 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 É de fim! É de fim! É de fim! Fogo de fitão tanto prato na mesa Antes de comer a gente reza Sonhos de grandeza, cota 10 e então não há sobremesa Soa certeza que amanhã vem Mas isso não é certeza que amanhã tem Algo de novo com o povo que já está habituado A separar do revistado e um coche humilhado Ninguém faz barulho, não gita pro advogado Ninguém faz barulho, o passaporte caducado Então melhor é ser educado Falar baixinho, ele fica calado Tudo ali é falta de respeito Só para deixar o agente satisfeito Mas faltam boeta, mambos no cubico Ganhas mais de 500 euros, nem dá mais negas rico Aquela conta que eu não fechei Aquela miúda que eu te avidei Já tá satisfeito, aquela multa que eu não te devolvi Choro, vamos viver quando eu quero que eu vou cair Mãe niga, continuo aqui Juro, vou-te fazer sorrir Mano, vamos viver quando eu quero que eu já passou, mãe Um grifo novo, o Mandeiro Shine Uns camarões, uma de champanhe Mudar aquela tua toalha feia Aguir os em dia, ter despensas cheias Comprar os sapatos que tanto querias Trazer um sorriso, uma alegria Quem disse que o pobre não tem vaidade Chuta o maquizomba para matar saudades Do bom vestido, do bom perfume Afasta a cadeira, aumenta o volume Comprar mobília da mesma cor O sofá que a gente viu na móvil flores E aquela multa do tribunal Visitar a cota no Natal Celebrar, viver um bocado E o condomínio Mãe niga, continuo aqui Juro, vou-te fazer sorrir Mas não vamos viver quando eu quero que eu vou cair Mãe niga, continuo aqui Juro, vou-te fazer sorrir Mãe, vamos viver quando eu quero que eu vou cair Vocês para mim são todos meus filhos E têm que estarem bem onde vocês vão Quando vocês vão cantar antes de Saírem da casa, juntam-se num sítio E fazem uma oração E têm que estarem todos unidos Que são todos irmãos Porque onde vocês estão, muitos Têm inveja de vocês Têm que dar as graças a Deus Um bom e mal Quando vê um irmão Dê problema Chama a atenção Senta, conversa, dá conselho Assim que se faz É suposto a gente cuidar quando gosta Ainda hoje me perguntaram e eu não sei a resposta Algo que eu tenha feito Algo que eu tenha dito é verdade Eu admito, às vezes não facilito Mas uma vez família, família para sempre Ou a nossa amizade Não passou de um acidente Quando tu precisaste Eu não tive lá presente A tua dama precisou E a tua filha estava doente Constantemente juntos Família é tudo o que temos E nós comíamos, vestíamos o mesmo É a life, meu irmão Que é onde a chuva se molha Não sei se foi boa, mas tu fizeste a tua escolha E eu respeito, mãe negra Só não aceito, mãe negra Bates da minha porta e eu abri Agora está fechado Mas eu ainda não me esqueci de ti Respeitar as vossas mulheres Amarem as vossas mulheres Porque uma mulher é uma flor É como um jardim Tem que a respeitar Porque quando você não ama a tua mulher Não estás a amar a ti próprio Olhando para trás Vejo que não te merecia As cenas que eu fazia Traía, batia E até tu me deixaste Era só uma questão de tempo O fogo que a gente tinha Se apagou com o vento Tu querias todo Mas só metade do coração te dei E o que havia de bom em ti Arranquei, estraguei e deixei Corpo ferido Coração partido Boas raparigas Gostam de bandidos E meio arrependido Muito envergonhado Ainda assim agradecido Por ter estado do meu lado Onde nunca devias ter estado Oh, deste apaixonado por mim Homem errado E agora aqui sentado Penso no nosso passado Pensas em mim? Oh, já te enterrado Bati a tua porta E tu abriste para mim Agora eu sei que está fechado Mas ainda não me esqueci de ti Ainda não me esqueci de ti Pai Quero ficar contigo Pai Quero ficar contigo Gosto muito de ti Pai Quero ficar contigo Lá vindo no cinema Estou a tua espera That's some real, nega Che Certas cenas tu só vais entender Quanto for cheiro Eu sei Ei Eu disse ao meu filho Que um homem não chora Encaro os problemas Resolvo na hora Sofre por dentro Mas é forte por fora Aprendo com a vida É a melhor professora O amanhã será melhor Por isso sofre agora A vida é assim Antes de melhorar piora Mas não chora Foi o que eu lhe ensinei Mas sinto que eu menti Porque hoje eu chorei Tanta cena na cabeça Que eu não aguentei Pensei no Piconde Lembrei-me do PJ Só damos valor quando perdemos É o que dizem Por isso eu dou valor Aos que foram e aos que vivem Ainda bem Que o meu filho não está aqui Para me ver chorar E descobri que eu lhe menti O passado é presente E as lembranças magoam Talvez deva confessar Que os homens também choram Nunca tive jeito Para chorar Ponho tudo na minha folha Eu nunca tive jeito Para mentir Mas às vezes não tenho escolha Eu disse ao meu filho Que o homem não mente Não diz o que pensa Diz o que sente O homem honra a palavra E é transparente Não esquece do passado Mas só vivo o presente Ele perguntou Porquê que eu estava ausente Eu disse eu estou presente Mas não fisicamente Ele quis chorar Mas eu lhe disse para Lembra-te que os homens não choram Bruno limpa a cara O passado foi pior Filho nem se compara E a distância nos afasta Mas não nos separa Nada a fazer Eu sei que as saudades consomem A verdade é que nenhum homem É o super-homem E mesmo que chorares A situação não muda Podia mentir que sim Mas chorar não ajuda Quando tu cresces Tu vais entender Porque os homens choram e mentem Mas não vou ser eu a dizer Nunca tive jeito Para chorar Ponho tudo na minha folha Eu nunca tive jeito Para mentir Mas às vezes não tenho escolha Eles falam mal de mim Eles falam mal de mim Mas eu não me incomodo Mas eu não me incomodo Porque o vosso ódio Porque o vosso ódio É que me pôs no pódio É que me pôs no pódio Puto criado na esquina Lutar sempre foi a minha sina Ouço um gajo Quando o rima ensina Cabeça erguina Luz da vina Vem de cima Lembro quando eu Roubava na cantina Fui apanhado pela rotina Era fome Era só adrenalina Filho da dona Clementina Ela quis saber Se eu roubava por maldade Sem casa passava dificuldades Se era só vaidade Proprio da idade Da minha realidade Tu não sabes nem metade Não Desculpa dona Sara Eu não quis ser arrogante Perguntou para o meu pai Eu disse Está distante Perguntou para o padraste Eu disse É traficante Perguntou o que é importante para mim Eu disse É ver Como o mundo me subestima Pôr um sorriso na cara Tadina Comigo grande Parte acima Compartas acima Primeiro ela disse Que o mundo era meu Depois ela disse O limite é o céu Se pra ti não deu O padrão não fui eu Não sabe como aconteceu Comigo deu Vida preenchida Parece a minha gente Imagina os meus filhos Na minha vivenda Quita para as contas Do bro lá no pleno É justo dizer que o NG é uma letra Olha para os meus niggas São todos godos Tocas num teto Eu juro que eu te fode Minha mãe me disse Isso é terra dos outros Eu não quero saber Porque Deus é para todos Deus é para todos Deus é para todos Eu também me ajoelho E peço a Deus Que olhe por mim e peça os meus Deus é para todos Eu peço a Deus Que me ilumine Me guia e me torne Um vencedor Deus é para todos Da banda com a minha cota Depois da separação Meu cota tinha várias Ela não aguentou a situação Já na Duga Bairro lixado Estudar sem documentos Mano era complicado Roupa da feira Tênis todo gasto Chega no cubique E ter catural padrasto Já roubei Já vendi Mano passei mal Já rombei Porta e apareci no jornal Eu, minha mãe Meu irmão Irmã mais nova Tanto drama Parecia que Deus Não punha a prova Muito cedo Comecei a viver sozinho Muito medo Mas sozinho Criei meu caminho Na verdade Nem foi sozinho Porque antes do ladinho E do monstrinho Em ti já era meu vizinho Na luta E o senhor olha por mim No BI Diz Valde Mas pra ti É do G Sem muito precisar Se eu to aqui pra ti Mulher 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 Antes de ir à escola Meia hora Enfrento ao espelho Grande afro na minha cabeça No corpo roupa do irmão mais velho Meus irmãos Os meus primos No cubico dava quase 10 Mas a tia fazia magia Sempre que chegasse o fim do mês Nas mercês Com as minhas calças largas A loira bonita da escola A mim nunca olhava hoje Anda a mim atrás E gosta dessa barbarija Um pouco malento com os rapazes Mas sempre na back dos negas Vivo pela faca Marro pela faca Ando na luta Como tu e em casa Bideu já não falta Lia de cintra Fez de mim o desenraca Pra polícia terência Mas pra ti Eu sou massa Música 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 Então a família conselha Entrega Tu acha isto da natura E a viver com o irmão mais velho Música 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 E contou-me um segredo Ela leu-me nos dedos um passado azedo Reparei que ela assustou-se quando disse credo Mas eu vi a esperança num sorriso raro Ela disse que o passado serviu de preparo Aprende com as derrotas, festeja as tuas vitórias Aquilo que vocês fazem no rap, filho, é história Os melhores partem cedo, já farta de perdas Ela disse, tu és a exceção da regra Trappaholics, turn up Ela disse, quem não deve, não teme Não deves ninguém, por isso cuida da FEM F-S-P-C, F-N-O-T-S-D-M Se acontecer algo em ti, toma conta da SN Eu disse, eu tenho Masta e o G-Z no quartel Mas se acontece algo em ti, eu juro que eu vou com ele Ela disse, não te assustes, filho, ser forte Não é uma questão de sorte, ninguém foge da morte Mas não vai acontecer, nada aos teus nega-se Pelo menos agora, Deus abençoou a tua vida Estrada do sucesso, jós por todo lado O vosso nome tatuado na pele do povo É algo que dinheiro não compra Acredita, filho E essas miúdas que te querem, é bem o teu brilho Os regras se virão, concentra-te no futuro Quem tem os proteger, não tem como Não tem como Nem já se querem comparar, eu digo calmo Não tem como Eu e tu, mesmo carro ou mesmo cama Não tem como Mano, passa ponto sério, tu só tentas Não tem como Quando eu tiro, quando eu pauso, tu não entras Não tem como Acostaste na minha derrota Meu mano, tu perdeste Meu mano, manjo, o meu veste Tua mano, me deste E se eu der a luz verde Mano, faça esta folha O russo te fura Young nigga, não tem escolha Tudo aqui, é o que parece Mas o som, só aquece Quando o rei deles aparece Tempo a mim, só me favorece Dizem que eu sou arrogante Não dizem que eu sou bem pago Meu rap só ganha peso Mas eu tô a ficar mais magro Porque a gente só trabalha Mano, não tem sonho Por isso eu continuo bem sentado No meu trono Então não finjas que o trono Não tem dono Não tem sonho Não tem como um sinal Como nós Batei como nós Toda a minha vida foi a Dizmo Parem pastas e parem pastas e faz a paz Da banda pra toca, com a minha sista pra louco Isso tudo antes do contacto, me demarque ou passar pra coçura Era o bizno dos cheques, que atraiu o combo Mas foi a cabra da Mariana que atraiu a Juju Agora desmetou Tu sabes o que o nigga já passou? Tu abres a tua boca pra dizer que o nigga só fala de carro, de guitas e dessas rons Mas nigga não tô a falar de shows, tô a falar de feçadas Meu primo e o meu prada, vendiam o boda a cor do lombadas Então fecha essa boca, tu não deves nem podes Tony tá preso, Zé Manel fugiu pra banda e eu passei pra Londres Mas não fiquei por lá porque a vida reservou-me ambos pra mim Voltei pra Tuga pra atormentar a vida desses MCs Gás de puto que os cotas diziam que a rua é perigosa, puto não vai Aprendi a ser homem sozinho E a cota foi mãe pai O que vem pro cubico é bem-vindo Não interessa de onde sai E um dos cotas que me pós no piso Afinal é pai do farai Mas a vida é fodida na rua maniga e a gente faz escolhas Mesmo sabendo que de 6 em 6 a mófia faz a recolha Então a gente prepara a folha, prepara a faca, prepara a placa, desfaz a pasta Prepara a arca, separem pastas e faz a paca Por isso eu me esforço todos os dias maniga Eu não quero voltar pra merda Maniga eu não temo queda Maniga eu não temo queda Sem o café da merda Meu filho mais velho tem 20 anos Como é que achas que eu lhe sustentei Rap só me tem dado massa agora Durante aqueles anos sempre trafiquei E ele via sempre todo o movimento E toda a grama que eu cozinhei A conta do gás vinha muito alta Mas eu nunca reclamei Porque eu sabia que a massa que vinha compensava E dava pra pagar a renda E já dava pra sonhar com o primeiro carro Que eu via no stand-up venda Toda a minha vida foi a volta do business E evitar que a bofia me prenda Não sei o que é que é dinheiro limpo Duvidas? Perguntou por tudo prenda Ela cresceu com extrafulhas e eu divido O mesmo palco lá no prenda Então ninguém melhor do que ela Pra dizer que eu nunca vi o saco das prendas Meu dinheiro é sujo até hoje Minha vida sempre foi vivida de forma arriscada Quando o nigga vê a bofia foge Fica até o matriaco tá no estúdio e foi fazada Toda a minha vida foi um business, nigga Como investi eu vivi no business, nigga Eu dou a deixar-me afastar do business, nigga Como investi eu vivi no business, nigga Mas eu não sei o pata não quis me negou Pense no erro da minha vida, nigga Estás-me a fazer pensar cenas que eu não quero Lembrar coisas que eu não quero Mas tem a dizer Cut Yeah Hey Amanhã pode ser meu último dia de vida Então essa é minha carta despedida, sentida Caso eu vá sem avisar, antes eu queria que soubeste Que eu muito te agradeço pelos momentos que tives Do meu lado sei que eu sou difícil Eu sou complicado Porque quero tudo do meu jeito Eu sou rebelde, culpado Pensa em mim, pensa em nós Pensa no people que eu toquei Pensa no people que ajudei Pensa no NGA Pensa no pouco que eu fiz Ou no que eu podia ter feito Pensa em mim com algum respeito E guarda isso no teu pé E assim eu continuo vivo Diz que eu era criativo Enterrava o rapper sem motivo Mas era um gajo positivo Diz ao people que eu vim do nada Mas sempre cabeça erguida Que talento me deu comida Mudou a minha vida E que Deus tem um lugar pra mim no paraíso Pensa em mim, continuo vivo É só isso que eu preciso E quando a solta do batir Vou ver se o som encher sem mim E assim quando eu morrer Vou continuar vivo Vou continuar vivo E quando a solta do batir Vou ver se o som encher sem mim E assim quando eu morrer Vou continuar vivo Vou continuar vivo Vou continuar vivo Minha dada Meu orgulho Dair meu melhor amigo Eter são eu Meu futuro Junior eu to sempre contigo Babysu Minha caçula Sofia Minha metade Força Suprema Até morrer Isso ultrapassa a amizade Acorde e lide o meu papo Jesus Cristo Companhia Linha de Sintra Minha casa Dona Tininha Minha rainha Will Saudias Obrigado Make cuts Moavilo Deus comigo Relaxado Abençoado Eu to tranquilo Rap é minha salvação Você sim inspiração Black Campanha e meus heróis Todos os meus carros tão longe do chão Inveja é motivação Sucesso sem rádio ou televisão É possível digo que sim Mesmo que o mundo me diga que não Põe uma flor no meu caixão Chora quando pensas em mim Mas põe isso na tua cabeça Meu legato não chega ao fim O que pode ter partido e do par debaixo do chão Eu continuo do tal lado num tom dos ouvidos E quando a saudade bateu O que é seu som e gê sem luz E assim quando eu morrer Vou continuar vivo Vou continuar vivo E quando a saudade bateu O que é seu som e gê sem luz E assim quando eu morrer Vou continuar vivo Vou continuar vivo E quando a saudade bateu O que é seu som e gê sem luz E assim quando eu morrer Eu tento esquecer e seguir em fogo Continuo vivo Vou continuar vivo E quando a saudade bateu O que é seu som e gê sem luz E assim quando eu morrer Acho que é isso que eu vou fazer agora Vou continuar vivo Vou te parar um mame Não é nada Não é nada No fundo ninguém sabe Que é seu som e gê sem luz Ninguém não sabe Isso nunca pôr tenham money Mas se é quando vai Só não esquece quando vem Isso nunca pôr tenham money Eu não tenho fé Eu não tenho fé Eu não tenho fé Eu não tenho fé Nem me parece que o puto veio do nada Do tempo da renda atrasada Do tempo da comida dada Coração fica em casa Mas o pé sempre na estrada Hoje o cubico parece um pequeno colhejo privado e não anda Fico na nada Mereço mas é por isso que eu estou a abolir 2 mil euros autopólicos Sou o pobreiro prodígio e sorrir Fiz anda no quilômetro após a vida Pergunto as tuas Elas tu contam o cubico no altura tem 3 andares Mas eu já dormi num sota Mano eu venho despido Faço a minha guitar com Elif 432 com mais suegueses putos de vinho Tenho tropas de verdade Não preciso o teu apoio Meus andam de Mercedes E teus andam de convóio Só eu sei de onde eu vim Só eu sei o que eu passei Queres ouvir miséria toda hora Não houve um NGA 4 filhos 3 caos Antes dos 30 anos de idade 2 nacionalidades 1 personalidade Hoje farão quem? Hoje farão money A la 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 Não podes No fundo ninguém sabe quem está Ninguém é anybody Isso não come for pantomone Isso não come for pantomone Você vai te pego E o NGA Eu disse que a dona Clementina celebra a vitória nossa Mãe acreditas que uma famosa tentam beijar a avosa Ela disse Eu entendo o meu filho, tu é especial Se a Vita alegrando ou estaciona um carro no teu código postar Enfim os meus negas, não estou a dizer que eu consegui Estou-te a dizer para que tu consiga Ganhiste meu mano, levanta, luta e acredita Tantas vezes a conta flita, se inquita, então evita Dizem que eu não consigo Tu veste esses negas, não bulem para mim Todos bulem comigo A gente cortou a mano, esqueceu Família, seu olho para os meus Falaram tão mal da minha mãe E hoje não vivem melhor do que eu Deus me deu, Deus me tira Todos os dias um gajo transpira Por isso o sucesso no mar que demira Eu estou com o Baby, o Jesus procira Invejosos vão sorrir quando ouvirem que Andy morreu Por pouco tempo não sabem que o prodígio é pior do que eu Só do tipo que com o micro nunca maia Com o zogo não desmaia, mete o fogo na tua saia Não, não sabem que eu sei o quarto rap Mas raio que vou thread sentar Ninguém me treva Ainda não viram nada, você não sabe o que sou Eu sou um naze, bro, é por isso que dentro do homem é ciclo Pedro, quem come King Kong Minha voz é tão potente que até parte a vida Minha cota disse Hey Meu filho, dinheiro não é tudo Eu disse mãe, eu sei Mas eu tenho sonhos Que só o dinheiro pode comprar Mas eu tenho sonhos Que só o dinheiro pode comprar E nada nem ninguém Me pode impedir de sonhar Puto da linha de cintra Mas quero que o mundo todo me sinta Num raço de quinta a quinta Para ver se antes dos trinta a gente compra a quinta Eu disse a Deus me dá saúde, o resto eu busco Eu já vi tudo, manda, vi que eu não me assusto Cuspir à toa pode ser impróprio Mas hoje eu pago a renda porque eu custo Não tive muito na minha infância Agora quero tudo e a cota diz que isso é ganância As miúdas não existiam, era só distância Lembra? Agora sou importante, qual é a importância? Eu sou fama, mama, por isso é que eu me esforço Um espelho me disse que a beleza está no bolso Não sei se é verdade, mas mesmo assim é osso Quando eu consegui não é meu, Dona Rosa é nosso Tira! Hey, meu filho o dinheiro não é tudo Eu disse mãe eu sei Mas eu tenho sonhos Que só o dinheiro pode comprar Mas eu tenho sonhos Que só o dinheiro pode comprar E nada nem ninguém Não podem poder sonhar Quando era puto queria ser piloto Agora bumbo é pra comprar um avião em um piloto Na estrada do sucesso de autocarro ou de moto Familiarizado com dificuldades podíamos ser primotos A vida é com um casino Fiz uma grande aposta E vou ganhar pra ter um guarda-costas com guarda-costas Ou um motorista que tenha um motorista E conhecer o mundo de cor Mesmo sem ser racista Minha mãe me disse Nesse mundo deves saber andar Eu disse mãe já sei correr Não quero abrandar Hábito faz costume O costume faz tradição Não algum sonho meu Maior que a minha ambição Atrás dos meus sonhos Trabalho horas extras E o meu sal agora Me abre umas portas Que chaves mestras Na vida tudo tem preço E na minha Eu quero conseguir Sem quilata Opaquinha Yeah Hey Devinho dinheiro não é tudo Eu disse mãe eu sei Mas eu tenho sonhos Que só dinheiro pode comprar Mas eu tenho sonhos Que só dinheiro pode comprar E nada nem ninguém Não pode impedir de sonhar E nada nem ninguém Mas eu sou um bom 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 Best de vez Isso na sangue é dizana Dizana, dizana Dizana, dizana Isso na roupa é dizana Dizana, dizana Dizana, dizana Isso na sangue é dizana Dizana, dizana Dizana, dizana E eu já vos disse Eu sou nigga mais vale Porque o dizana que eu tenho Tipo que incomoda a free party As minhas criolas Vos chateiam quando dizem que se sabe Mas se tentarem tocar no caçule Meus niggas Vou estragar a party Há uma linha que separa os niggas Do resto dos dummies A gente transpira Mas no fim do dia Cheiramos a money Puxo o meu pé no palco E depois do show Meu patrão me deu rala Comeu meu caçule Contaste aquilo Que eu pus na tua mala Meti a minha competição No chão mortos vivos My concept of thriller Tão fumado O meu pulmão Tem de saber o número de dela Charalva Minha bicha não vacila Ela dobra a coluna E me chupa de pé Brinca tão bem com as minhas bolas Quando eu filmo um iPhone Parece a Sport TV Eu não vestido E ela fica panca Mas eu não le cu Eu disse nada Meu design é design É com feia do majup Xarapola, chuchuchu Skinny, faz fita O xilala de prearte Beksam Ha Esses niggas não sabem Que é o futuro da linha Mondo Design Designer 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 Designer, Designer, Designer Designer, Designer, já disse esse mambo no açoega! Da forma que ao viola os rappers vão a demetti que são neimas Subi no Atlântico, quase não cantei, rasgaram a roupa Tô farto da pila nos boxers, agora eu só quero na boca Entrei agora no boda, mas já querem que eu me vá embora Não sei que nem entrou todo, eu deixei uma beca lá fora Entramos na Paris, chateamos os negas, partimos a sala A culpa é do Sanger, sim, a culpa é toda do Chilá Eu vim da merda, sem fama nem dou Mas pauso com bitches que parecem filhas da Marilyn Monroe Acredita meu bro, comigo ela chupa Pra mim eu sou puta, meu mano não luta Por causa da home, vais lutar por causa da home A culpa não é dela, meu suegue é que lhe obrigou Meus negas da tua e da banda, vão morrer os Tana E quando eu morrer, me enterrem com o design Os que estão na luta, os são velados Os que fazem tudo pra pôr comida na mesa Mas como é bom, valeu, uai Somos a shit, essa crítica não mãe Eles ateem um produto tão feio Muitos querem que a gente saia Tão a rezar pra que o avião caia Busca a chaveira, eu já tô ao raio Volta com a talha e um rabo de sangue Muita gente é super vida, uai Real life, verdadeiros tão aqui Real life, estão pra dar na tua testa Real life, bada de segunda a sexta Bitches vêm em grupo, tipo que é uma orquestra Real life, uma da foca detesta Real life, é melhor manter distância Real life, cê não vais pra uma ambulância Real life, quer saber da minha infância Real life, minha primeira era criança Real life, também já do wet stunt Real life, também tamo todos drunk Real life, ela gosta do wet punk Real life, ver os meus cantos e jantes Real life, tu vês tudo, nem se suro Real life, numa copa só misturo Real life, nós só tamo a dar no duro Para amanhã as crias terem um bom futuro Real life, high tipos em Malayas Real life, ela dança tipo a playa Real life, a minha deusa não maia Vem ser gueca, vão pro quarto e eu nem tiro a saia Real life, com os meus a banar rasta Real life, é nessa life que a gente gasta Real life, a Felipe passou a rasca Real life, eu sou filho de uma hustler Real life, fez a life no Snapchat Real life, temos a LS na back Eu já nem sei o que é que eu fiz na track Mas isso é real life, isso é real rap Somos a shit, that's in Malayas Eles não têm um puto tão feio Muitos querem o que a gente saia Estão a rezar para que o avião caia Esqueci a saber, eu já adorei Vodka talha e um rabo de 100 Muita gente se pergunta uai Nós gostamos da life Why, 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 why Why, 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 why Causa muitos danos Muitas vezes podem ser irreparáveis Tu és moçã Mãe nega, não temos o mesmo sangue Mas tu és moçã Mãe nega, tu és moçã Mãe nega, não temos o mesmo sangue Mas tu és moçã Mãe nega, tu és moçã 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 Filhos da mesma rua Irmãos da mesma esquina Linha de cintra foi o ponto de partida Na casa da dona Tina O vivo ou nos vê em cima O vivo ou nem imagina Divido igual chão com primas Essa merda não é só rima Moçã poizente ei Obrigado eu te devo a minha vida Moçã dizer Às vezes não mostro mas juro pra sempre és moçã Guardo pra mim Estranho do meu jeito crazy Posso não dizer mas eu morro por ti Moçã baby Moçã nela juju Moçã nela juju Moçã nela Não penso duas vezes Por vocês não aprendo da bala Moçã fãfito Na morte e na vida Antes que eu morra Já disse o gusã Moçã nela Tu és moçã Moçã Não temos o mesmo sangue Mas tu és moçã 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 Não temos o mesmo sangue Mas tu és moçã 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 Tugs 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 Moçã 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 Transforma Moçã 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 Nunca tá gato Tanto grifo só numa semana Quis ver o tamanho do meu guarda-fato Ela me agarra, tira becos Chama-me e gastei mais dicks Nigas que ela conhece Só grifão pata, não diga-se Ela diz Bubu, não há nenhum como tu Filho do Tzura New Dama Pro Tzu Ela fala que eu nunca vacilo Concorrência, ela diz que aniquilo Diz que ela às vezes me esquece Só para poder pensar mais no meu estilo Quando ela pensa, ela fica com sânia Esqueci o nome dela, era Tânio, era Sônia Mas lutam da cobra na suete do Tzura Vê se o que o estilista veio da Amazônia Nig, nigga, nigga, eu lhe deixo freaky A parte de baixo do fininho tá biggy Tô a ler pouco como o punha na giga E tá lendo, vai do ziggi, ziggi Real trap shit Ela pensa que a gente veio estragar a party As niggas vozeram muito, joar e I'm really sorry A culpa é de champanhe, das birras e dou vacari Ela pensa que a gente veio estragar a party Ela pensa que a gente veio estragar a party Ela pensa que a gente veio estragar a party As niggas vozeram muito, joar e I'm really sorry A culpa é de champanhe, das birras e dou vacari Damn, son, where'd you find this? E aí, botas lá no bairro, agora já nos convidam Botas lá do bairro, agora já não criticam Bofias do meu bairro, tenham raiva, nos complicam Bitches, quero armadas, ou os niggas engravidam Real trap shit Go, go, it's your birthday boo Desto um rala, eu sou shiro, vim com a minha crew Dei um rala nos tropas, estavam todos nos anjeres Tantos carros na porta, miúda pensou que era um standard Disse que quer um hustler, nunca vi nenhum hustler Só ando com real niggas, esquece os niggas do tumblr Bota tá muito morto, a gente assume o bagulho Mais sal, mais fumo, mais bitches, barulho More bitches, no niggas, more bitches No niggas, more bitches, we fuck em, no kisses Controlamos a party, tomamos o comando Pensaram que era luta, DJ Pozo, qual é o mano? Ela pensa que a gente veio estragar a party Meus niggas não veram muito joddy, I'm really sorry A culpa é do champanhe, das birras e do bagulho Ela pensa que a gente veio estragar a party Ela pensa que a gente veio estragar a party Meus niggas não veram muito joddy, I'm really sorry A culpa é do champanhe, das birras e do bagulho Ela pensa que a gente veio estragar a party Basta, whisky me disse basta Golden Strike disse, olha pra chori Na um maia lhe arrasta Dizem tava muito alto Minha gri com cada pleia, chendo vida rata meias Põe na mesa papo a pleia, ninguém hate a cara feia Quantidade tá na veia, trezentos paus tá na meia Cento cinquenta é placa cheia, tiras finas cataleia Tiras finas cataleia, tiras finas cataleia Cento cinquenta é placa cheia, trezentos paus tá na meia Trezentos paus tá na meia, bandidagem tá na veia Bandidagem tá na veia, tiras finas cataleia Essa mambo não é vertida, guarda a sua opinião Ando pois o supositor Essa posteira escreveu pra escola feita por lá atrás do refeitório Esconda, pula dentro da meia Pensa bongo ou não chatea Tava de chantar papada feia, então ele paia Tiras finas cataleia Boa dele barriga, cheia irmão dela Tá na cusu, fez um assalto só para dar na veia Volta e meia, cota de visita Mas fica apertado porque a guita que ela ganha Limpá-la já se livou, a serva pra sustentar Seis sons, então ela paia Já nem se deita, tiras de cinco pa qualquer rapeipa Fazem a sopa, já sabe a receita do bom mel Não são freitas, é o passaporte Caducado, sempre lhe deu vinte dias Ele furtou vinte fatias Quarta de noite, venda de dia, nessa turquinha Minha fria com cada playa, a gente vida rata meias Põe na mesa pra papeia Ninguém hate a cara feia Bandidagem tá na veia, trezentos paus tão na meia Cem cinquenta é praga cheia Tiras finas cataleia Tiras finas cataleia Cem cinquenta é praga cheia Trezentos paus tão na meia Trezentos paus tão na meia A vida a gente tá na veia Tiras finas cataleia Preço do pão já subiu O salário tá na mesma Não há problema, só falta o sistema A gente vem debaixo o grado Aqui nada tem dono A gente paga jantes com a dita do abono Morte-se lá no hood Quase nunca é saúde Governo que agupiva o jovem mude de atitude Mas as escolas tão furtidas Não há nada pra esses jovens Então vazão pra rua Onde se não comes Tu comem vivo Fica vivo Niga não dorme Fica rijo Conta do guia da renda Elas fazem comprimidos Irmão mas velho Tá fudido Não lhe ralha Não lhe ensina Passa a vida Lá na esquina Não há guia Pás propinas Não há trabalho Lá no rodo Então não há nada Não há guia pra fazer Milda foi mãe aos 15 Nem sabe escrever Ainda era virgem Gravidou Do um e qualquer Nem sequer deve saber Fudir Mas na rua Não há mimos Rua cheia Igreja vazia Mas todo só vem o sino Padre viola o menino Sistema sabe Essa história é antiga Se a foda o sistema O sistema não ajuda Essas negra O que é o cozinho Não é minha cozinha Mano é dope Mas não é farinho É pro mundo Mas feito na linha Então sniffa cada linha 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 Então sniffa cada linha Sem muita volta Vamos ao centro da questão Rap tá vivo Rappers é que não Inem Precisaram da ajuda Enquanto eu Bebi de isidura Vendi a mancar Tipo buba A ganha-juba Frente das câmaras Fios, brancos e rugas A frente das câmaras Pedi a fechar um charro no bairro Com umas niggas Em vez disso Eu tô a tentar comprar mais carros Com umas negas Carros e casas Trabalho e farra Sempre na estrada Humildade e garra Vendemos o mambo em cápsula Desde o tempo da távula Então niggas calcula lá O tempo que andamos cá Com essas ruas a lucrar Força suprema e coca pura Que esses niggas andam a sniffar Hoje tu sniffas cada linha Feita pelos meus putos na linha Bão tempo sabe vizinha Algo de fs na cozinha A massa aqui não mudou ninguém A nossa cozinha continua a ser Nota 100 Mambo consistente Então será pra sempre Nosso público sniffa shit diariamente Fies e exigentes Saltam quando eu salto Então só saio da cozinha Se for direto ao palco Ou se bem se for cumbu Com o resto sou surdo Focado no meu hassle Porque eu trajo tudo Eu passo o dia na cozinha Quer dizer não é bem cozinha É no estúdio que eu fico no meu duplex Enrabei o rap game Sem durex Tattoos e dreadlocks Miúdas na minha dick Porque o putos é o boss Sem comparação Number one Tipo a ser force Dosso cheio Tipo que apliquei botox Perguntem só O bota russo Miúda viu o polo Diz que eu pus cavalos No meu pulso How Flores You know hoe Miúda desce Fica em baixo Tipo um yo-yo Diz e traça gopro Já que a music ta na cozinha Vamos fazer um filme Chamar new hoe show Dizem que um gajo Não é lyricista Que essa vida Vou falar dos rappers Nigga hell no O que eu cozinho Não é minha cozinha Mano é dope Mas não é farinha É pro mundo mais feito na linha Então se livra cada linha Se livra cada linha Já não há nada pra provar Já é sincero Então se livra cada linha 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 I'm a writer Not a fighter I'm a soldier Not a lover Diário antigo Fama nova Trouxe muita Dá-ma nova Ponha a prova Se passar-me numa Ela sabe Enchei a umbrella Nigga Já na zona Dizem Esse ano São as shows Não pode ter sido Menos de 30 mil Dizeram para não fazer Eu fiz Agora imitam o que eu fiz E até pé tem bicho Só foda os MCs Ignoro a maior parte da merda Que o Vipo diz Dizem que eu estou parado Digo Tá na cozinha Tá setemperado Perguntam se o álbum Tá quente Eu digo Encosta-se um bocado Acabas bronzeado Só fisco antes de ter enlixado É verdade e nem é exagero Vale os carros na porta Mãe nega A maior parte do tempo Eu sou passageiro Isso é Gucci Parece Air Force Não é Adidas Manela Cost Tenho a benção Do Fata Mac E do Guto E eu estou no estúdio com Bosse Quem? Quem? Eu não tenho muito para dizer Mocos São muitos anos A ver a tua luta A ver o teu esforço E se inspira diariamente Niggas como eu E é uma nigga NJ É nós nessa luta É nós nessa estrada Palavras não chegam Obrigado pela motivação Deixo bebas chateados Deixo humildas com Sio Minhas canucas gostosas Mois niggas vadios Ela bebe comigo E se afoga no copo Relaxa Ela faz droga No copo Se entrega Ela se joga no meu corpo Tenho Apple Tanta droga no meu corpo Tá chateado Porque estás parado né? Não é chamado Convidado Apoiado Tá na merda Já saio de moda Ano passado E tu estás atrasado né? Eu vou atrás da minha guida Posso Vem ver Como eu luto todos os dias Não acredito Essa foda evita Não grita Mas nigga Porque eu ainda ouço o pé Esforço em vão Quando dizem que eu não tenho mensagem Almoço diz homenagem De resto sou todo de passagem Portagem vivendo a carro na garagem Uh Ainda tenho encoragem De dizer que eu não tenho mensagem Hey Vá boito Meu Rei Eu não sei como é que tu fazes Muito cedo eu disse que eras o meu rapper favorito Mas graças a Deus E o teu Hassel Pois és o rapper favorito de muita gente E não é sorte É mesmo que tu trabalhas pa caralho Dizem. King! King! Hey! Monsta é o problema. Esse é o futuro do Rap Plus. Fuck with it. Fuck with it. Fuck with it. Nigga, just fuck with it. Fuck with it. Fuck with it. You gotta fuck with it. Fuck with it. Fuck with it. Nigga, just fuck with it. Porque o resto do game, they cannot fuck with me. Fuck with it. Fuck with it. Nigga, just fuck with it. Fuck with it. Fuck with it. You gotta fuck with it. Fuck with it. Fuck with it. Nigga, just fuck with it. Porque o resto do game, they cannot fuck with me. Sou nova droga das ruas, crendo ou não, niggas aceitem. Faço com que detestem, desde que respeitem. Sentem, se experimentem, esquentem, injetem. Só para poder sentir aquilo que outros sentem. Sou produto killer, prodígio bugou. É o drug killer. O NGA é o CEO. É o drug killer. Para organizar o esquema para clientela poder fazer fila. Então qual é o espanto? O seu objetivo é ser titular no game, para passar vida no banco. Fuck with it. Fuck with it. Nigga, just fuck with it. Fuck with it. Fuck with it. Porque o resto do game, they cannot fuck with me. Quantos niggas é que tu fez atenta? Fazer da rima, paga renda. Pera, dá mais de que as gás ao mesmo tempo. Receber leva das bitches do prendo. Fuck with it. Fuck with it. Nigga, just fuck with it. Porque o resto do game, they cannot fuck with me. Fuck with it. Nigga, just fuck with it. Fuck with it. Nigga, just fuck with it. Fuck with it. Porque o resto do game, they cannot fuck with me. Minha cota disse, dinheiro não conta. Minha cota disse, dinheiro não conta. Amor é tudo isso é que importa. Olhei nos olhos da minha cota. E disse, mãe, eu não consigo pôr amor na conta então. Se o assunto não for money, money que eu sou surdo. Nesse game sou boss. Podem me chamar Hugo. Damn, abençoado. Não penses que eu sou surtudo? Faz pensar que eu tenho enemia. Todos os meus niggas estão barrigudos. Fuck with it. You gotta fuck with it. Porque o resto do game, they cannot fuck with me. Conta o gano put. Tenta tu. Massa te asfixiaco um golpe. Não falo muito artista do hojifu. Nigga, just fuck with it. Fuck with it. You gotta fuck with it. Porque o resto do game, they cannot fuck with me. Discussão no público. Há dias cinco, mas o puto acorda cheque. Pai pra escola, nigga. Sempre a mesma camisola, nigga. Mas a mãe deles se esfola, nigga. Adobrar lençóis pra pagar uma parte da renda. E o primo dela espera que o mundo compreenda outra parte da renda. Ele pôr na bitola, nigga. Leve os putos pra esquadra. Tiveram estrilho na esplanada. Mandam VIP e zapada banhada. Semana passada de madrugada. Também jantaram a palada pesada. O dread da moto levou três pontos. A moto foi roubada. Mas a gente, ninguém fez nada. Mas ninguém acredita. Porque quem fica fica. Com os erros dos outros. Isso todos sabem. Quem fica fica e não chuta nenhuma dica. Agora é só ficar à espera que os agentes te chapem. E entrar no cubico de surra. Mas a cota nunca foi burra. Porque ela sabe que o filho dela gosta de muita bula. E de muita chuchu da budurra. E a tal da budurra. Eu pedi o não pra me desesperar. Mas nunca me deu. Vê só a ironia. Agora ela está à espera de um filho meu. O mundo me vê trafolha, nigga. Sexo, tatu e bula, nigga. Eu gosto de sexo, tatu e bula. E o mundo pode me ver como trafolha. Se foda porque a cota se orgulha do nigga. Porque ela está longe de receber qualquer notícia. Que envolva problemas com a polícia. Porque eu estou longe a paparra, butas na província. Antes não via bi. Se calhar porque antes não havia bi. Agora por causa daquilo que fazemos. Nos chamam para estar no VIP. Se foda a vossa caneta. Rappers de discoteca. A vossa meta é meter a lança na cueca de qualquer catrefa. Só ofendi a tua dama. Desculpa, nigga. Mas ela diz que te ama com a mesma boca. Que ela chupa o nigga. Mas no vosso mundo esse mama é normal, acredito. Mas no nosso mundo é só bichas e guito. Portanto normal é que fica esquisito. Então não tragas ao meu mundo o mundo que eu evito. Se não te assaltamos nos becos do nosso cubico. Tão a levar boa e pula, nigga. Tão a levar boa e pula, nigga. Qual a foda vula, nigga. Qual a foda vula, nigga. Meto mais tinta, não. Mais tinta, não. Hoje eu vou passar por lá. Meu sonho é ver o prodígio rico. Bulo é os trinta poucos. Peleteiro aos trinta picos. Como descansado. Acordo atrasado. Vocês não usam o assunto. Eu tô preocupado. Com a família em dia. Não estamos numa. E essas carnugas vão-me partir a coluna. Dizem que eu falo muito. Que o trono não é meu podia. Fala pouco, mas números falam mais alto. Rappers agirem tipo locas. Expandam bocas. Porque eu tô a tirar o pideu das vossas bocas. Porque alimento bocas. Não alimento bocas. Quando eu cuspo é farto. Zega nesse corpo molhado. Já gosto das ostras encher. Eu me nessas canhocas. Os ostras encher. Acho um tá pra apagar o tempo. Mas tá pra botar tudo que tá dentro. We are right. Minha família tá toda bem. Alright. Alright. As minhas são todas bem. Alright. Alright. As minhas são todas bem. Alright. 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 Ate de novo mano. Alright. 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 Onifaz já conduz um Benz. O NG já pagou o range. Meu puto skinny tá a partir um lente. E não perguntam se é fast ou não. Faço questão de saber o que temos. Como conquistamos e de onde viemos. E nós temos a benção suprema. Se cair a gente levanta e segue na mesma. Sei que os anjos estão todos na PEC. Os dois niggas cada vez mais fatos. Faz um pouco e assinamos o cheque. Da tudo alright. Sou vivo do rap. Vi uma canuca que eu não via bué. Ela perguntou como é que eu tava. E como eu tava sentado no range. Eu lhe perguntei o que ela achava. Ela disse eu te vi no Youtube. Eu lhe perguntei o que que achaste. Ela disse tu tá a zoar. Então eu perguntei. Então por que tu perguntado. Se tu sabe. Se tu sabe. Eu lhe pergunto. Ela só quer ficar um poste louca Ela só quer curtir com as tropas uma noite de vodka sem fofoca Ela também quer ser do tipo que namora toda noite Mas não dá porque sem ela a filha chora toda noite Então ela garra-cria também chora toda noite Sozinha porque o Ica ela queria até fora toda noite Ela jura toda noite Amargura toda noite Já não atura toda noite Isso dura toda noite Dorme pouco Como pouco E assim soma o corpo E o niga dela já nem como o corpo Então ela se aplica Família complica Precisa de espaço Mas com a filha dela ninguém fica Mas ela nunca arrependida da barriga só do niga Que ela culpa Mas no fundo é desculpa Ela no fim chama o niga Toda a gente sabe que ela ainda ama o niga Ela dança, ela vibra, ela curta a noite toda Ninguém dá conta Quando ela sai do boda Chega em casa A criança ela é que acorda Ninguém concorda Minha mana gato Minha sobrinha e minha filha com altos e baixos Estou distante mas eu vejo a tua luta Sei que vais vencer Eres uma mulher astuta Curtes a tua vida como se nada fosse Mas estás lá todos os dias quando a miúda tose Futura psicóloga não sei como é que aguentas Cuidado a miúda, faculdade e tudo o que enfrentas E sempre com um sorriso no rosto Fé em Deus, filha doente é direto oposto E eu sei curtes a tua vida porque a luta é tua Memutando na rua quando ela chora Ela dança, ela vibra, ela curta a noite toda Ninguém dá conta Quando ela sai do boda Chega em casa A criança ela é que acorda Ninguém concorda Um Deus a foda mas eu sei que é meu Deus sou Ela dança, ela vibra, ela curta a noite toda E tem que ninguém dá conta Quando ela sai do boda Chega em casa A criança ela é que acorda Qual é o problema, o que é que te incomoda Espelho toda hora, achas sempre que estás gorda Ou estás triste porque ouviste a minha sista Na brincadeira dizer que agora sou mista Sentes que perdeste a luta Contra essas miúdas malucas que andam com roupa curta Eu estou focado no caminho Elas querem o teu gordinho Mas miúda não é nada como o teu carinho Agora dizes que não tem nada a ver com O amor que eu te dei Que só tem a ver contigo Que só tem a ver contigo Agora dizes que não tem nada a ver com O amor que eu te dei Que só tem a ver contigo Que só tem a ver contigo Ouve, tu não imaginas o prazer que me das Mas tu não sabes o quanto adoro Esses teus quilos a mais Esse teu corpo Juro que eu não troco por outro Mentira, às vezes eu troco Quando eu estou louco, solto, faço mas volto E a tua amiga conspira Faz isso numa admira Diz que me envio com tira Na esquina com duas filhas São hábitos das ruas Nunca chego antes das tuas E tu não tens que mudar Que há nunca a culpa E tu me faz lembrar O som do trou O tempo passou, pouco mudou Lágrimas na tua cara Porque a tua amiga contou Provavelmente me inventou Já sabes como é que eu sou Nem vou tentar discutir Queres que me amar como eu sou Agora dizes não tem nada a ver com O amor que é que tem Que só tem a ver contigo Que só tem a ver contigo Agora dizes não tem nada a ver com O amor que é que tem Que só tem a ver contigo Que só tem a ver contigo Pensei com a tua irmã E ela me disse que Tu disseste que eu e tu Tínhamos bife e Primeiro eu pensei que era fofo que isso bi Mas depois pensei bem no que ela me disse Che, faz sentido Aquele bate-boca Já não queres ser a outra Já não queres vida louca Disseste que eras porca A fofa, pra que tá por mais pra mim Só te conheci sem roupa Queria esperar a contura Liberaste Querias uma aventura Me apaixonaste Agora andas por aí A dizer que eu sou um traste Tens uma boca suja E não é porque chupaste Ou será que a memória me falha Raramente sobre E o álcool só atrapalha Se calhar te iludi Por causa dos teus truques Mas tu própria disseste Que era só um curte Tu estás iludida Tu estás iludida Tu estás iludida Essas luzes e essa fama Te deixaram perdida Me dá cor na minha vida Acorda pra vida Eu não sirvo pro teu jogo Eu procuro outro nigga Tu que estás iludida Eu cruzei com uma amiga antiga Quer dizer Mais do que amiga Mas era iludida Quis-me confundir Com outro tipo de nigga Disse-me ver No YouTube Só não chega Eu disse Tá espanca do brilho Cuida dessa luz cega Mesmo assim se entrega Disse Eu aguento Sossega Ela não faz falta Porque eu vivo Sem nenhuma regra Lhe dei um toque Vi um chill Eu disse Te quero lá Não meia Te espero lá Do nada Le perro lá Tinha bebido Fumado Pra mim Tava a dar uma canzana Na pérola Ou seja Só tava a ser O que eu costumo ser E eu aí comecei a entender Que na cabeça Mãe da minha mulher Mas na minha cabeça Eu só quisesse a boca E se pensaste Que era mais que isso Só podes estar louca Porque eu sou O que as tuas amigas Nem sequer ouviam E tu te apaixonaste Para aquele que elas O seus ilugiam Tu estás iludida Monstro Tu estás iludida Estas iludida Essas luzes E essa fama Te deixaram perdida E eu te acorda Para a vida Acorda Para a vida Acorda Para a vida Eu não sirvo Para o teu jogo Procuro outro liga Estou Estás iludida Eu sei contigo Hoje por acaso Curiosamente Precisavas De um abraço Jerónico Por causa Da minha caridade Acabaste por te lembrar Do nosso possível caso E eu nem toquei Nesse assunto Eu era um puto Mas não mudou Quase nada em mim Tirando o manjú Mas mudou algo em ti E eu nem sequer te julgo Acabámos no meu creep Tu a tirares-me o manjú Veste pra mim E eu cheguei Eu cheguei Eu só te achei Isso foio Miúda Não te iludas Não vai Eu sei que Poses com outros negros Então não deixo a fingida A ser apenas uma time Miúda só pode estar iludida Uma vibe Uma vibe Uma noite Não muda Uma vida Se te fós a ver Nem sequer te falei De mim Escreves melhor uma foda nossa E eu cheguei E eu cheguei E eu cheguei No cinema A essa hora Contar onde estávamos Os niggas vão-me chamar de chifres Porque eu vivo tipo 1 Reia Reia Pausado tipo 1 Reia Rodeado de gostosas Tipo 1 Reia Reia Também não sei porquê É que eu faço o teu tipo Ela diz que não sabe Porquê que gosta do meu tipo Mas eu não tenho tipo Quer dizer Eu sou de outros tipos Pausado tipo 1 Reia Carro Mão estacionado tipo 1 Reia Tipo de nega Que trata a tua amiga Tipo nega Mas se a tua amiga Vacilar Eu limpo a tua amiga Por isso diz a tua amiga Nas camas não nega Ou transforma o vosso circo Num grupo de inimigos Eu vá para todas Não é minha culpa Eu já te disse Eu não peço desculpas Se é mais uma queda E não é minha culpa Se eu me contradizer E eu te disse Cara trancada Mal amurada Disseis que ouviste Pergunto se tu viste Mas tu não viste nada Porque eu não fiz nada Quer dizer Eu estava com os meus brothers Surgiram umas amigas Skinny deu o toque Disse que era uma pra cada Mas eu estava ocupado Por isso não se passou nada Estava com os meus legacy Trabalhando o som Para ver se vamos para a estrada Por isso não discuto Miúda, banho movie Hoje o show é teu E eu sou teu grupo Luta que esse corpo Estraga essa E a canuga que ligou E eu sou teu người Por que és meu amigo Tu... Pergunto que és meu amigo caraças, mas se eu precisar estás pronto, e não importa quem vem contra, respeitas o esforço mas para de mexer no móvel, meu móvel não é nosso, e desse corpo eu sou o dono, por isso todos os dias me apaixono, dizem que a mulher não é parentes, não ligas moniga, não se mame é muito a frente. Nunca queres sair, mas sempre ao manda vir, mas vem sempre fugir, mas tudo o que queres passar a vida, não me peço, mas eu não posso, não me peço, não me peço, não a ideia era ficar meia hora, beber um copo, checar uns corpos, tirar umas fotos, hoje não me importo porque eu estou numa, mas vejo um peixe solto. Era minha praia, canuca era minha vibe, cheiro os malucos, suego em dia, ar de fingir, Era o meu size Vou meter conversa Vou ver no que isso dá O planeta fica meia hora Depois desse cacuço acho que eu vou pousar Porque depois não ia fazer nada Vou mesmo pousar, basamos por uma banda Aqui está muita gente, vamos até a varanda Papo tem dias com o mambo anda Enchi-lhe mais o corpo, na minha cabeça Já explorava aquele corpo Quis pegar na minha barba Num tom de brincadeira disse que o nigga caro paga Enquanto pousava num canto com o puto E ela curtia do papo do puto E ela sorria de facto o maluco Sabia que ela cria o mulato do grupo Ela tipo uma boss, mala Michael Kors Eu nos pés Lacoste e no pulso Porsche À espera que ela fosse na minha conversa Mas eu sei que come mal quem come com pressa Então eu pousei um pouco Disse que ela ia ser minha, ela disse és louco Eu sei que tu também queres esse moço Lembra que eu sou caro, então não levas troco Eu sou brincadeira, vê se o nigga te impressiona Eu não chacho, então não sei como funciona E se estás aqui por acaso Ainda por cima não tens também não estava nos meus planos Eu quero te conhecer Mas agora que tu estás aqui Eu não tenho nada melhor para fazer Então diz-me quais são os teus planos O que é que és fazer A gente mistura um gosto dos dois Se acontecer acontecer Então deixa o clima rolar Deixa o clima rolar Então deixa o clima rolar Se acontecer 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 Também não estava nos meus planos Não estava nos meus planos Mas agora que tu estás aqui Eu não tenho nada melhor para fazer Então diz-me quais são os teus planos Mas quem queres fazer A gente mistura um gosto dos dois O DJ mais comente 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 Dama do cubico me estressa a cabeça Estou chateado e não quero conversa O monstro tá liga e eu visto sem pressa Hoje não pauso mesmo o que ela peça Devia ser um crime chateado assim Eu achei que era lei e tu cuidaste de mim Quando quises pousar não vou estar aqui Porque eu cumpri com a minha parte Eu cuidei de ti Mas agora eu vou para o club com as mulheres negas Vai ter que as borras das tuas amigas Já que elas eu cuidam da tua vida Eu vou ter com mais tamas e bebidas Chego no club, a festa é PC Vou direto para o bar com a minha family O major e diz que quero o filho do rei Mas eu vou ter que assumir um barulho com o DJ DJ tira só esse som Eu acho que vais me mandar Eu vim para beber e esquecer Mas dessa forma tu vais me lembrar DJ tira só esse som Eu juro que vais me matar Eu vim para beber e esquecer Mas dessa forma tu vais me lembrar Tu estás armado em cupido DJ Não faz esse mambo comigo DJ Lima no cubico da fatela Saí para esquecer como é que chutas o som dela O club está cheio e eu não sou esquisito Real niggas e damas de todo o dito Mas tu chutaste o som dela favorito Nigga tu vais me fazer voltar para o cubico Isso não é tocar, isso é homicídio Vou ter que te acusar, mataste o prodígio Meus niggas querem chilar Eu não quero bazar Mas se eu ficar, isso é suicídio Passo por cubico, mas estou chateado Porque eu não quis, mas nega fui obrigado Foste um cheiro como o dela, não há nenhum Continuas a tocar, juro que vais cometer Unicídio, o DJ vais cometer Unicídio, o DJ tira esse som Unicídio Eu odeio ver a miúda ir embora Quando ela desce remexe e me aquece Um gacho até esquece Ta miúbô! Vais-me fazer esquecer, ta quimnyúbô! We gon' torn it up like this We gon' torn it up like this Yeah Eu sei que tu vais, tu vais, tu vais Provavelmente ela já sabe como é que Vinium se chama Me apresenta mesmo a Eu sou tipo esse f*** Vai me ou já estou nisto A algum tempo antes do designer De ou quando eu já tinha feito o designer E esse truque não me engana Só vou dizer que não curti do shame Se tu estás no meu também estou fine As minhas amigas vão curtir uma vibe Now we go party all night É que bebes Capirinhas de onde? Sou da linha vambazar Não sozinha Não convia Não tem dia Só não mente eu sei que estás a acompanhar E tu com um cara que estás à espera do teu namorar Agora caminha na pira Olha como ela é gira Perguntou se eu era um play Eu disse talvez Porque depois de uns shots dou a mordidelas De esse rap de Luís Silva passo a Luís Soares De qualquer maneira repolo Não dou confiança mas também não ignoro Mas vou dificultar de um gol Se tu vejo enlouquece ou se me agarras prometo Vou te fazer esquecer a tua mboa Vou te fazer esquecer a tua mboa Vou te fazer esquecer a tua mboa Vou te fazer esquecer We gon turn it up like this Ela diz que vai me fazer esquecer da minha mboa Diz que vai me fazer esquecer da minha Ela diz que vai me fazer esquecer da minha Ela diz que vai me fazer esquecer Vamos melhorar BlackFix Oh 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 Opa busca outros o Magalino a frente Beste loja oh 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 do cubico de Mony Gadon, entro no carro ponho um som, um pouco raiado, muito cansado, sempre pausado o tempo tá bom, recebo uma mensagem dela, era uma foto, jantar a velas, escreveu vem nos comer, era ela, numa vela, sim aquela que eu tinha nos planos, já vinha nos planos, estragada e põe minha nos planos, deixa ver se ela alinha no plano, eu que não tava longe, ela disse loiro não foge, som de fundeiro George, ninguém me para hoje, num demoro estaciono na porta, mal estacionado mas ninguém se importa, mal dentro ela me provoca, diz que precisa de algo na boca, e eu que não tenho juízo, digo tu tens aquilo que eu preciso, porque sobraram dois preservativos, daqui a pouco tô no ativo, ela no whisky cola, enquanto a amiga dela enrola, tava calma, clima rola, ficou maluca, ninguém lhe controla, como amiga era envergonhada, eu mantenho a luz apagada, ainda tenta dar um coxa pra armada, mas é agarrada e logo ensinada que... Hoje eu vou dar nisso, dar nisso, dizer que ela é tudo pra mim, mas antes faço um teste dar nisso, dar nisso, dar nisso, se é boa tô até ao fim, acredito que hoje eu vou dar nisso, dar nisso, dar nisso, dizer que ela é tudo pra mim, mas primeiro faço um teste pra mim é sobre si, pra mim é sobre si, a doença é boa pra ter ao fim... Dia seguinte tô na estrada com meus bradas, tipo que não se passa nada, mensagem no insta message, adorei a noite passada, próxima vez sou os dois, mostro a mensagem aos meus boys, mas sendo o loiro nas pontas, só respondo dois dias depois... Ela é solteira mas eu sou o oposto, ela põe gosto em cada foto, e eu que não gosto, assim encosto, começo o posto, sem esforço, dou todo o amor que posso, e ela não largo o osso, línguas no meu pescoço, vai barulho os malucos no quarto, quantas malucas no quarto? Eu dou um, dois, ela dá de três e dá de quatro, é boa de cabeça, de boca, de contas, mas o saldo só dá positivo se tiver com o loiro nas pontas... Eu tô à tua espera, é claro que eu tô nessa... Vem agora, tá na hora da desforrar, o que que tu vais fazer? Vira! Dona Rosa longe, Paula só trabalha, meu irmão só bebe, meu tio só ralha, família só atrapalha, Fazerem algo por um gajo é só quando calha, mil dadores verdes da escola sou uma facalha, Dizem que Jesus às vezes tarde, mas não falha, é luta a tardar, era assim que eu pensava, Vida não melhorava, rota nunca voltava, não guita nunca chegava, Me nega, se eu te contavas, pensava que é mentira, dizem que a vida é bela e a minha nunca foi gira, Sem pai nem mãe, as ruas criaram o tira, escrevo o futuro no presente e o passado me inspira, Fui de Luanda para Lisboa e depois Londres, três deles na minha vida nos escreveram love, Porque não tive amor, foi só inveja, mas eu encontrei Deus na rua bem longe da igreja... Quem diria que um dia eu estaria, que um dia eu faria, que um dia eu seria, mas não só por um dia, Manico isso é minha life, recebi ódio mas não guardei, pus tudo no mic, a tentar fazer disso o meu ganha pão, Mas não é só para ganhar pão, rap me salvou, levou a guerra, trouxe a paz, sem ninguém para ser alguém, de não ter nada, terá mais, Eu gostaria, de não ter passado o passado, dizem que eu sou o futuro, então o passado tá pago, E eu não me envergonho, essa é a minha vitória, meus niggas sabem a mesma história, é só fazer história, Eu disse ao monstro a gato, não foi chacho, se eu disse a gato, lhe eu nega a gato, aprendi com o NG, perco mas não rebaixo, Não tem como eu ir abaixo, porque eu vim debaixo, Eu não sei se amanhã será melhor, mas eu sei, 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 E eu sei, 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 eu Eu só quero te perguntar Como é que tu estás deitada na minha cama Depois de tanto stress e de tanto drama Tu disseste que acabou, era muito bife Muitas damas, muitas horas de estúdio Eu pedi paciência, eu disse calma Não ouviste, só basaste, não perguntaste, não te importaste Até parece que me apanhaste, desconfiaste, tu nem falaste Tudo aquilo que queríamos abandonaste Não tinhas motivos, inventaste, tu não mudaste, tu te revelaste Agora tu voltaste, será que já num passo de um traste Os negas que tu provaste, eu acho que não gostaste Vais dizer que não namoraste Diz-me por onde andaste melhor, diz-me com quem andaste Ou melhor, diz-me com quem peraste Será que eu tenho cara de burro, ou será que eu tenho cara de parvo Se o teu corpo tivesse à venda, não te dava nenhum centavo Eu me lembro, que não queria ser a outra de forma nenhuma Agora não és a outra, agora és só mais uma miúda Eu sei que tu queres que me comprometa ou que eu te prometa Mas promessa é uma conversa onde um gajo tropeça Parece sempre a mesma conversa, perdeu peças E nós à procura dessas mesmas peças E a tua pressa é uma peça fundamental E é normal que tenhas pressa Só que depressa, essa pressa cessa E de novo a mesma conversa Logo o medo regressa Vendo bem, ninguém cobriu a promessa E tu sabes o que eles dizem das promessas E tu diz o que eles dizem não interessa E no meio disso tudo a gente confessa Que tirar a roupa do outro é um plano que não sai da cabeça E logo o filme começa Na verdade só recomeça Aqui já ninguém pensa Juízo a gente dispensa Tu tensa, nervosa Eu cheio da feeling Se me bate no selen E é we just chilling Dentro do carro são os dois Grande pausa A ouvir DJ pausas Elas odeiam Tu és a causa Tu entendes o custo Tu respeitas o puto Dentro do range Dizer que um gajo é pobre Não é justo Mas longe de ser rico A tentar comprar o cubico Enrola e passa o isqueiro Não acende nem pro teu pico Tu vezes a minha visão Outros manos têm visões Tentam salvar as relações Tu a tentar ter opções E o people nem calcula Que no meio dessa fama e dessa bula A gente formula o plano e o game A gente chula Na tu golpandula Mamãe de fora a minha gangsta Dois mil na tua conta E um beijo na testa Porque a gente veio do fundo Quando eu escrevo eu vou fundo Minha ração não veio do Rick Ross Veio do Cotet mundo Nosso amor é vagabundo Isso segundo o teu mundo Mas no meu mundo Só foda o teu mundo Porque o mundo anda atrás do que a gente tem Mas o mundo não tem Essa química E não levou porrada Nas quadras do Cacem Então o mundo não vem Com histórias Ainda tá fresco na memória Eu dei a mão a palmatória E a evolução hoje é notória Cada dia tô mais perto da vitória Mas a glória É por pai em cima Que tudo sabe Sabe que nesse coração Sou cabo amor e que eu nunca tal drago E que eu nunca tem muita E que a rua me sinta E que a rua me sinta Porque eu vim do bairro porário Pra linha de zingra O orgulho da Dina Real Negra Edson Silva Por mais que o mundo no fundo não creira Por mais ideja que eu veja nos leis Eu vou fez isso a vida inteira Porque sou um Real Negra Um Real Negra Por mais que o mundo no fundo não creira Por mais ideja que eu veja nos leis Eu vou fazer isso a vida inteira Porque sou um Real Negra O meu linda família Ah, saudade acumula, distância não encurta Família estimula e dá força para a luta Daí sabe que o pão do pai depende da tua ação Eu digo filho, o teu futuro depende da tua ação Hoje, então não percas os sinais Dá um verde aos ensinos e um laranja às redes sociais E um vermelho aos interesseiros Porque dinheiro nunca foi problema, nunca tivemos muito dinheiro Constrói sonhos, tipo empreendimentos Se é feliz, tua vida é teu maior investimento E o teu bem-estar acima de qualquer carreira Quem te vê com trisoneira faz tipo pro exagera Trabalho abre portas, então não bates força Não vejo que nem na força lutam todos com a mesma força Então alimente o teu espírito com palavras sinceras e factos verídicos Lembra-te que o retrovisor fica à frente Mas vejo bem os que atrás ficam Os que pouco se aplicam Primeiro criticam, mas depois imitam E perdem a corrida Dizem que uma vida não vale nada Eu digo que nada vale uma vida Eu sou igual a ti, cheio de defeitos Apenas um homem longe de ser perfeito São as palavras que eu devia ter dito E esse é o álbum que eu devia ter feito Deixa-me tocar-te com palavras Porque entrei e virei o teu mundo pelo avesso Então a forma adequada É renovar o amor com esse verso Porque eu não quero que te contentes com o que temos Se no fundo sentires que não queremos o mesmo No fundo sentires que precisas do meio terno Mas a vida levou-te a um homem de extremos E eles comemos do facto do gajo ser um player E é irónico porque antes nem snifavam o snifa Hoje em dia levam com as linhas direto na veia E a casa estava toda cheia, devias ter visto Eu não desisto, mesmo sendo minha te reconquisto Não consigo mudar o que está escrito Continuas a ser o meu vício favorito Eu sou igual a ti, cheio de defeitos Apenas um homem longe de ser perfeito São as palavras que eu devia ter dito E esse é o álbum que eu devia ter feito Porque eu sou igual a ti, cheio de defeitos Apenas um homem longe de ser perfeito São as palavras que eu devia ter dito Esse é o álbum que eu devia ter feito Todos aqueles que há uma vez magoei As minhas desculpas E todos aqueles que alguma vez magoaram Estão perdoados Se essas paredes falassem Estávamos todos perdidos Elas já viram muito o crime a ser cometido Seríamos todos detidos Elas viveram a maior parte das lembranças que eu carrego comigo Foi entre elas que eu conheci a cota de tininha Perto delas me apaixonei pela vizinha Ao lado delas um gajo ganhou Um gajo perdeu Um gajo cresceu e aprendeu que Por estar comigo não quer dizer que é meu Elas viram a primeira gansa que o Masta vendeu Entre elas Um gajo já viveu muito drama Lá guardámos droga Dinheiro e armas Era lá que eu levava a minha primeira dama Se elas falassem Um gajo ia de canos Elas falassem Toda a verdade vinha de cima Segredos enterrados nas paredes da dona Tina Se essas paredes falassem O que seria de mim? Se essas paredes falassem O que seria de mim? Se essas paredes falassem? O Don G não tava aqui E o NGA não tava na TV Não íamos vender nenhum CD Nem eu próprio posso contar tudo o que aqui vivi Desde ensinar as regras aos mais novos São cinco negas e só tem um ovo Guardar a droga do teu thread no teu bolso Até espancar negas que hoje em dia são famosos Mãe Niga eu vi tudo isso E essas paredes vieram com medo Eu entendo que não entendas porque é que as tuídes nos amam Só agradeço a Deus porque elas não falam Se essas paredes falassem O que seria de mim? Se essas paredes falassem Todo santo tem um passado E todo pecador tem um futuro Se essas paredes falassem O importante não é de onde vejo Mas 50 é zinho Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade Para dizer que eu te perdoo Por todas as vezes que disseste Já não me querias mais Eu sei que tu não querias dizer isso A culpa é das tuas amigas Mas as próximas Sim, as tuas próximas É que querem o nosso mal Chega Ela diz que eu passo muito tempo no estúdio Sou difícil, sou teimoso Sou casmurro, não mudo Nossa relação é só guerra e dilúvio Não tenho paciência Me chateio com tudo São meras palavras Da boca pra fora Porque ela grita e chora Quando eu me vou embora Ela liga pra mim E diz que me adora Ela sabe que aquilo que eu sou Não se vê por fora Fof eu vim de baixo Isso não piora A gente parte a cama A gente não namora Esse teu jeito me deixa logo Eu uma exploração A forma que eu abuso do teu corpo A gente discute Mas não passa nada Amanhã Acordamos juntos na mesma almofada Mesmo quarto, mesma casa Tu és minha Meu pequeno almoço És tu porque eu te como na cozinha Ela diz que não me ama mais Tá cansada de mim Porque eu só lhe faço sofrer Só lhe trago infelicidade Ela diz que não me ama mais Ela não quer saber de mim E nem quer mais me dizer Mas eu sei que isso não é verdade Ela diz que quer que eu passe Depois a gente faz as pazes Ela se chateia E diz que me odeia Porque eu estou sempre com os meus rapazes Ela diz que eu não paro em casa E que a música só me atrasa Mas quando eu chego a casa A gente guarda a loza E eu deixo o corpo dela em braça Eu sei exatamente onde tocar Para desligar o teu corpo E te fazer alucinar Tenho a chave desse cofre Busse em mim tu sofres Me deixar que tu não queres Não deves nem potes Avanzo, recuas Eu deixo, tu sobres Detesto quando ladras Adoro quando mordes Boto e bato a porta Mas o amor vence Ela luta mas no fundo Sabe que me pertence Ela diz que não me amo mais Não me abraçada de mim Porque eu só lhe faço sofrer Ei, joi, ei, joi, ei Só lhe trago em felicidade Eu sei que são Ela diz que não me amo mais Ela não quer saber de mim E nem quer mais me ouvir Ei, joi, ei, joi, ei Mas eu sei que isso não é verdade Ela diz que já lhe dá São meras palavras Ela quer que eu vá São meras palavras A relação tá má São meras palavras São meras palavras São meras palavras Ela diz que já não dá São meras palavras Ela quer que eu vá São meras palavras A relação tá má São meras palavras São meras palavras São meras palavras Eu chorei As tuas amigas vão falar Mas não ligues É uma cambada de infelizes Por isso cuidado com o que dizes A tua realidade Só tu és pra vives Aham Vem com a Best way Sobre a nossa relação Obrigado